Entrou. Entrou. Tá lá já? Tá. 22 pessoas vivas. Faltou 3 minutos. Link para live sobre o decreto. Suba o novo decreto. Coloquei contra o agravamento da pandemia. Coloquei contra o agravamento da pandemia. Coloquei contra a pandemia. Amém. Amém. Boa noite, amigos de Borrazópolis, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Borrazópolis, onde juntamente com toda a nossa equipe, em especial o Secretário de Saúde, o Presidente da Câmara Municipal de Borrazópolis, o Secretário Marcos, onde nós definimos, junto com a reunião da MUVI, que abrange 26 municípios, algumas novas atividades que nós vamos fazer em relação à questão da pandemia, a forma que nós vamos enfrentar a pandemia pelos próximos dias. E para isso precisamos editar um novo decreto, no qual agora nós vamos passar a explicar. Para as pessoas saberem, nós estamos vivendo um período muito difícil, onde os casos têm aumentado exponencialmente, especialmente em Borrazópolis e nos municípios vizinhos. A testagem de positivados tem aumentado muito. A rede de saúde, a rede hospitalar, está praticamente em colapso, onde todas as vagas possíveis, todas elas estão ocupadas. Tanto em Borrazópolis, o nosso hospital municipal, que está precariamente instalado lá na UBS da Vila Verde, assim como também no hospital de referência de Apucarana, que também está lotado. E isso está preocupando demais as pessoas, né? Porque o vírus está circulando e hoje nós sabemos que o vírus não está circulando apenas onde está tendo festa. Hoje, reuniões familiares estão transmitindo vídeos. Hoje são grupos familiares que estão sendo testados positivos. Para isso, os prefeitos da regional da MUVI, ontem, em Vaicorana, nos reunimos e tomamos algumas decisões. São decisões um pouco drásticas, mas muito importantes, para que a gente possa não só conter o avanço do vírus, como também tirar um pouco da sobrecarga de serviço que está na rede hospitalar de saúde, em relação a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, afinal, todos os profissionais de saúde que estão trabalhando nisso aí. Então, nós editamos o decreto número 92-2021, no qual, a partir de amanhã à noite, a partir das 22 horas de amanhã, nós teremos lockdown total em Borrazópolis, todos os finais de semana, inclusive o feriado. Então, sábado e domingo, sábado e domingo e o feriado do dia 3 de junho, quinta-feira, será lockdown total até o dia 14 de junho. Serão três finais de semana, onde no sábado e no domingo não circulará nada. As exceções são para posto de combustível e para farmácia. São as duas exceções que terão. Nós, então, estamos decretando lockdown em Borrazópolis nos finais de semana. Nos demais dias, a partir de segunda-feira, o toque de recolher será a partir das 8 horas da noite até as 5 da manhã. Das 8 da noite às 5 da manhã. Nesse horário, não poderá haver mais nada. Será também lockdown, toque de recolher, das 8 da noite às 5 da manhã. No período que vai das 5 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, o comércio poderá funcionar com algumas ressalvas. Os supermercados somente poderão funcionar com 10 pessoas em cada estabelecimento, desde que tenha uma pessoa à porta do supermercado medindo a febre das pessoas e controlando a quantidade de pessoas lá dentro. Os demais estabelecimentos poderão ter somente 5 pessoas por estabelecimento. Também, a partir das 22 horas de sexta-feira, amanhã, até o dia 14 de junho, está proibido a venda e o consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos de Borrazópolis. Essa medida é também para conter as festas, os encontros, porque é nesses locais que o vírus está mais agindo. Então, esse período é necessário. E essas decisões, como eu disse, foram tomadas em conjunto com os demais prefeitos da ANUV. Então, todos os prefeitos da ANUV que estavam na reunião de Ivaiporã, em especial os nossos vizinhos, Cruz Maltina, Faxinal, Novo Itacolumi, Caloré e Marubi, que nós entendemos que são preferencialmente aqueles que mais importam para nós, estão conosco nessa decisão do lockdown, da proibição de comercialização de bebida alcoólica e do toque de recolher das 8h às 5h da manhã. Outras informações importantes também, nós estaremos suspendendo todas as atividades esportivas, seja públicas ou privadas, nos campos de futebol, estádio, genado de esporte, até o dia 14h. As academias poderão funcionar, dentro do horário permitido das 6h às 8h da noite, com o público de 30% resguardado às distâncias, máscara, alquim gel e o distanciamento obrigatório. As igrejas também poderão funcionar com cultos, missas, de segunda a sexta-feira, das 6h às 5h da tarde. Nós temos, no sábado domínio, os cultos poderão ser somente online. Somente online. Existe uma ressalva para as igrejas no sábado domínio, além do poder realizar o culto online, com relação à entrega da Eucaristia para as igrejas católicas, para a Santa Ceia, para as demais igrejas ou atos semelhantes, onde os ministros da igreja poderão circular com essa finalidade de atendimento aos seus fiéis. É a exceção que será feita às igrejas nesse caso. Nós entendemos que é uma medida necessária, está sendo tomada por outras associações, como a da região de Pelmorão e da região de Ipidanga, onde o alto índice de infestação e contaminação por Covid-19 é altíssimo. Então, somente com essas medidas mais drásticas, nós vamos poder controlar, em especial aqui com as obras. Lembrando que, a partir de amanhã, as equipes do Covid, além do apoio tático da Polícia Militar, contará também com escolta armada para acompanhar os fiscais do Covid. E nós entendemos também que não há mais condições de fazer advertência nem aos comerciantes e nem ao público em geral. As pessoas que, a partir de amanhã, estiverem circulando, sem máscara, aglomerando ou praticando qualquer ato contra as declarações desse decreto, serão notificadas e multadas. A notificação e a multa independem da assinatura da pessoa. A multa será dada diretamente pela fotografia e pela publicação no Diário Oficial do Município. Porque nós temos que facilitar e não ter outra maneira de a gente realizar isso. Então, os nossos fiscais estarão, juntamente com a escolta armada e juntamente com a PM, realizando as notificações que nós não queremos que aconteça aqui em Boas Olvas. Lembrando que, no período de lockdown, sábado e domingo, não há delivery. Os comércios não poderão fazer delivery. E também, das 8 da noite em diante até as 5 da manhã, também não está permitindo o delivery para os comerciantes. Toda atividade comercial terá que ser realizada entre segunda e sexta-feira, das 6 da manhã às 8 da noite. Fora desse período, está sujeito à multa e às outras implicações penais que a própria legislação, não só do nosso decreto, mas do decreto estadual e também das leis federais que tratam do assunto. Lembrando também que nós estamos com uma dificuldade muito grande com relação à quantidade de pessoas testadas pelo Covid. E por esse motivo, nós estaremos, a partir de segunda-feira, mudando o local do Covid, que hoje está, o centro de atendimento ao enfrentamento do Covid, que hoje está no Salão da Terceira Idade, na Praça da República. Ele, a partir de segunda-feira, será no Clube da Cultura, lá próximo do lago. Por conta da quantidade de pessoas que estão sendo testadas. Até há algum tempo atrás, a gente testava 5, 10 pessoas. Hoje, nós estamos testando aí de 30 a 60 pessoas, até 70 pessoas já foram testadas. Desse número, de 10 a 20% têm testado positivamente. Essas pessoas testadas positivamente, as pessoas com as quais elas convivem, por favor, guardem quarentena. Guardem quarentena em suas casas. Isso é muito importante. Não circule para o vírus não circular. O vírus afeta diferentemente uma pessoa da outra. Você pode estar com o vírus e ser assintomático. E a pessoa que você convive, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu avô, as pessoas que você gosta, pode não ter a mesma condição. E vir a desenvolver o estado péssimo e até grave da doença. E nessa situação de gravidade, os hospitais estão lotados.